Eu me vi nos olhos do leão Eu me vi nos olhos do leão E senti Eu pertenci a ele Que no final estaria tudo bem Eu me vi nos olhos do leão E senti Um amor profundo Que deu sentido a toda minha vida O amor fugiu Como um leão Ele atraiu meu coração O amor fugiu Como um leão Ele atraiu meu coração Você pode dizer isso, Senhor? O amor Ele atraiu meu coração Da cruz ele chamou meu nome Da cruz ele chamou meu nome Doce Cordeiro de Deus Doce Cordeiro de Deus Deixa-me tocar teu coração Deixa-me abraçar tua graça Deixa-me ser envolvido pelo teu amor Você pode dizer isso aí Você pode dizer isso aí Essa noite Doce Cordeiro de Deus Doce Cordeiro de Deus Deixa-me dobrar teu coração Deixa-me abraçar tua graça Deixa-me ser envolvido pelo teu amor Doce Cordeiro de Deus Doce Cordeiro de Deus Doce Cordeiro de Deus Doce Cordeiro de Deus Deixa-me tocar teu coração Deixa-me abraçar tua graça Deixa-me ser envolvido pelo teu amor Deixa-me ser envolvido pelo teu amor E abraça-me Você pode dizer Você pode dizer que só você Como só você Só você sabe fazer Só você sabe fazer Só você sabe fazer Só se a minha fome Só você sabe fazer Só você sabe fazer Deixa-me ser envolvido pelo teu amor Deixa-me tocar teu coração Deixa-me abraçar tua graça Deixa-me ser envolvido pelo teu amor Deixa-me ser envolvido pelo teu amor Deixa-me ser envolvido pelo teu amor Deixa-me tocar teu coração Deixa-me abraçar tua graça Deixa-me ser envolvido pelo teu amor Deixa-me ser envolvido pelo teu amor Deixa-me ser envolvido pelo teu amor Deixa-me tocar teu coração Deixa-me abraçar. Tchau.